Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui na praia de Itapema, Santa Catarina e eu vou falar bem rapidinho, tá? O assunto que eu quero falar é do virtual para o real Eu estou em Santa Catarina e eu vim especialmente, tá? Eu atravessei o Rio Grande do Sul No total da nossa viagem nós vamos fazer mais de mil quilômetros para o aniversário da Morgana Santana Bom, a Morgana é uma menina que eu conheci pela internet já há muito tempo Há muitos anos, na verdade Eu tenho uma amizade desde antigamente e eu sei que é verdadeiro, né? Eu tenho uma amizade muito grande com todas as leitoras, na verdade Com todas as minhas seguidoras, a gente sempre está conversando Sempre está partilhando Eu queria ter gravado esse vídeo com a Morgana, só que a gente já está indo embora E eu fiquei hospedada na casa do Veraneio, que a família dela tem, que é a Lugum, né? E a hora que eu fui levar a chave, ela tinha saído para ir ao banco, então não deu Mas com certeza antes desse vídeo eu vou postar o outro vídeo que a gente gravou juntas, tá? E depois eu deixo linkado aqui do ladinho E no canal dela também vai ter um vídeo Então é super legal Eu quero dizer que é uma experiência muito legal É uma experiência muito divertida Muito diferente, na verdade Porque, assim, a gente saiu, eu e o meu namorado Sem saber como era a família dela Sem saber como ela era de verdade, sabe? Porque tu conhecer uma pessoa pela internet É muito curioso Porque tu nunca sabe de verdade Quem é essa pessoa Se ela realmente é aquilo que ela representa nos vídeos E para a minha alegria, a Morgana é exatamente a menina que ela é nos vídeos Super simpática, super carinhosa Querida, meiga Então foi assinar tudo de bom A gente saiu juntas No domingo depois, na festa de 15 anos dela Eu fui almoçar junto com a família dela E com as amigas dela que dormiram na casa dela Então foi uma tarde bem bacana, bem legal mesmo Então, gente, eu só queria compartilhar isso com vocês, tá? No finalzinho do vídeo eu vou colocar alguns trechinhos De nós duas juntas E eu espero de novo eu poder vir pra cá Já tá tudo meio que esquematizado Pra gente vir de novo aqui no final do ano Ao comecinho de ano Então, eu só queria compartilhar isso com vocês Que eu já tive a experiência do virtual para o real Com uma menina, uma guria Que mora num outro estado Que o meu foi super bacana Então eu super indico Se você tem uma amiga virtual que você goste muito dela E você tá pensando em ir conhecer Tornar essa amizade um pouco mais afunda Eu digo pra você fazer isso Faça isso Porque você não vai se arrepender É uma coisa muito gratificante Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, tá? Fiz com bastante carinho Só mesmo pra compartilhar essa experiência nova na minha vida Então, eu acho que tem muitas meninas que também Tem muitas amigas só pela internet E, às vezes, sonho em um dia poder encontrar essa amiga, né? Realmente, assim Então, eu digo pra vocês fazerem isso sim Façam isso porque vale muito a pena Então é isso, meus amores Um super beijo Estão voltando para o Rio Grande do Sul Agora vou deixar a praia Que pena que choveu Não dá pra gente aproveitar Mas, mesmo assim, tá valendo A paisagem é linda Então é isso aí Beijos, beijos E até os próximos vídeos Bye, bye Tchau 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 Tchau